Oi, gente! Estamos dando início a mais um vlog aqui no canal e iniciando os vlogs de decoração do Cantinho Apenas Ana, que eu prometi que iria fazer pra vocês e que vocês amaram a ideia. Hoje é quarta-feira e a gente já tá começando a decidir as coisas por lá. A primeira coisa que eu vou contar pra vocês e que eu vou explicar é sobre o projeto do cantinho. Vai ter projeto? Não vai ter projeto? Vai ter negócio 3D? Não vai? Então, o que aconteceu? Deixa eu já explicar aqui pra quem também tava com dúvida. É, inicialmente, não iria fazer projeto. Eu falei, não, já sei o que eu vou fazer lá, não precisa fazer projeto do cômodo, eu já sei o que eu quero colocar lá, já sei o que eu quero de imóvel, então eu consigo fazer tudo sozinha. E aí a Bressia, que eu já conheço ela há muito tempo, ela mora aqui perto de casa, ela veio falar comigo que ela faz, né, projetos em 3D de cômodos e tal, o trabalho dela é incrível. E ela veio propor essa parceria dela me disponibilizar o projeto e eu achei super legal, porque é uma coisa que, querendo ou não, vai me ajudar demais, gente. Porque a pessoa que entende, ela bate o olho, ela já sabe o que vai ficar legal, o que não vai dar certo. É, e eu tinha muito medo, confesso pra vocês, eu tinha muito medo de não fazer projeto e de chegar lá, começar a colocar as coisas e as coisas não darem certo, sabe? Então, hoje a gente foi lá no cantinho, ela e a Natália já começaram a medir tudo lá, tiraram medida de tudo, a gente conversou. Eu falei das minhas ideias pra Bressia, ela também me deu algumas ideias. E aí, semana que vem o projeto fica pronto e eu vou mostrar tudo pra vocês. E outra coisa que eu queria falar aqui no vlog também, que eu comentei lá no Stories, é que eu recebi muitas mensagens de meninas que também são arquitetas, engenheiras, que fazem projetos de cômodo 3D. E eu fiquei super feliz de receber tanto contato de gente querendo me ajudar, sabe? Só que é igual eu falei pra vocês, a pessoa toda aqui pessoalmente comigo, pra gente ver o projeto vai ser muito mais fácil, sabe? Então eu e a Bressia acabou fechando essa parceria mesmo, porque aí qualquer coisa que precisar alterar, qualquer coisa que precisar ver, ela vai lá no cantinho comigo, a gente altera junto no projeto. Então, pra mim, seria mais fácil. Mas muito obrigada a todo mundo que entrou em contato. Eu fiquei super feliz e quem sabe numa próxima, não é mesmo? Bom, então vamos lá. Agora que o projeto tá pronto, eu quero mostrar tudo pra vocês, e explicar um pouquinho mais e também já deixar aqui os meus sinceros agradecimentos da Bressia, que fez o projeto. Ficou muito real, vocês vão ver, ficou incrível. Superou as minhas expectativas, sabe? E me ajudou muito, porque ela me deu muitas dicas do que seria melhor colocar em cada lugar. E eu percebi que realmente algumas ideias que eu tinha, talvez poderiam não dar certo, então ela me deu essa luz. Sério, sem muita enrola, né? Vamos lá ver o projeto. Quando a gente entra aí, vocês já podem ter mais ou menos uma visão da sala. E ficou muito real. Quando o meu pai viu as fotos, ele achou que a sala já tava pronta, que, meu Deus do céu, os móveis já tava tudo lá. De tão real que ficou. Mas a primeira coisa que eu quero falar é sobre o piso. Vocês podem perceber que o piso tá o mesmo que tá na sala mesmo. E eu decidi não mudar por enquanto, porque seria um investimento caro. É muito difícil achar parcerias nesse segmento, nessa época do ano. E seria um investimento também muito caro, né? Como eu disse, pra uma sala que é alugada. E o piso também não me incomodava tanto assim, sabe? Eu gosto do piso branco, eu acho que não é um problema, assim. Então, a gente quis fazer o projeto com o piso que tem lá mesmo, pra realmente ver como que ia ficar e tudo mais. Na porta ali, de vidro, a Bressa colocou a logo do blog, que eu achei super fofo. Eu ainda não sei se é algo que eu realmente vou fazer, por questões de, né, assim, não vai ser uma sala totalmente aberta, é um estúdio, mais um estúdio de gravação. Então, eu realmente vou ver. Mas eu achei a ideia de colocar a logo muito fofa. Eu tava pensando de colocar uma película preta, escura, né? Pra não dar pra ver e tal. Mas, enfim, eu achei a ideia muito fofa. E ali do lado da porta tem a arara, que eu realmente queria muito. Então, ela já colocou ali, ficou realmente o espaço direitinho. Então, ali vão ficar as minhas roupas e tudo mais, que eu for gravar no dia e tal. Agora, vamos pra essa parte da mesa. Vocês podem ver que ela colocou nessa parte do home office, o papel de parede de cimento queimado, que eu achei que ficou lindo. Achei muito, muito, muito legal. E eu acho que essa ideia, realmente, eu vou fazer. Eu vou colocar essa parede de cimento queimado, né? Se eu achar um papel de parede que vai dar certo. Ela colocou ali um mural com fotos minhas. Ela falou assim, ó, que colocou aquilo ali só pra ter, realmente, a ideia de que ele vai ter um mural, vai ter alguma coisa. E eu vou colocar um mural de aramado, sabe? De arame, que depois eu vou customizar. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como fazer. E aí, tem a mesinha L branca, que realmente eu quero muito, porque daí, como vocês podem perceber, fica ali a minha cadeira, né? De frente pro computador, de frente pro mural, pra eu poder trabalhar tudo. E ali do outro lado ficam aquelas duas cadeirinhas, que aí, né, se chegar alguém, se precisar de ter outra pessoa ali trabalhando junto comigo, já fica tudo certinho. E eu achei que ficou lindo. Ai, gente. Sério, ver o projeto pronto é muito massa, né? Porque fica muito real. Vocês podem ver que até aquele Ana, que tem no meu cantinho, ela colocou ali e eu achei muito legal. Ela foi tentando adaptar com as ideias que eu tive, com coisas que eu já tinha, e com coisas que ela achava que realmente iria ficar legal. Então, ela fez detalhes de tudo. Ela tem arranjo de flor, tem lixeira, tem tudo. Isso daí são detalhes que depois a gente vai, né, colocando isso na vida real, vai dando a minha cara. Enfim, o projeto, ele é real, mas é lógico que na hora que a gente for executar, alguns detalhes vão ficar diferentes. Agora, vamos pra essa parte da copa. Eu achei que ela foi super criativa nessa parte, porque eu realmente queria fazer essa divisão dos ambientes, mas não dividir total, sei lá, com uma parede, com... Enfim, eu queria deixar essa divisão dos ambientes, mas ao mesmo tempo não. Então, ela foi e colocou essa... Tipo, essa mesinha, que é como se fosse uma bancada, uma ilha branca, e aí ela já colocou essas duas banquetinhas que vão ajudar ali também, né, se precisar fazer alguma refeição, ou até mesmo gravar algum vídeo nesse cenário, que eu achei lindo. Esses quadrinhos ali na parede também, achei muito fofo, quero colocar. Então, ela já colocou também ali o espaço do frigobar, da cafeteira, que eu não sei se eu vou colocar cafeteira, essas coisas, mas enfim, micro-ondas, purificador de água, todas essas coisinhas que tem que ter, ela já foi colocando tudo ali, e eu achei muito legal. Ah, vocês podem perceber que na parte do pilar, ela colocou papel de parede de cimento queimado, que eu achei muito legal, porque já vai ter esse papel de parede na outra parede, então a gente coloca ali também. Sério, gostei demais. Vou mostrar pra vocês a parte da penteadeira agora. Essa parede da penteadeira, eu fiquei encantada. A minha ideia era colocar a penteadeira na outra parede. Só que aí ela falou, não, Ana, vamos colocar a penteadeira nessa parede aqui, porque aí quando você for gravar vídeo, tipo, colocar a câmera assim, na penteadeira pra gravar, o fundo vai ficar mostrando o lado bonito da sua sala, que é a arara, a mesa. E se eu colocasse ela na outra parede, iria pegar de fundo a janela, o que não ia fazer muito sentido. Então eu achei incrível, porque eu não tinha pensado nisso, então por isso que é importante ter um projeto, porque a gente tem a ideia, mas a gente não raciocina essas coisas, né, esses detalhes. Então ela já foi pensando em tudo. Do lado da porta do banheiro, ela colocou essa, tipo, uma mesinha, como se fosse um altarzinho, que eu achei lindo. Eu não tinha, é, aqui no cantinho tem a prateleira onde eu coloco as minhas imagens e tal, só que eu não tinha pensado nisso pro cantinho, né, pra essa sala. E ela pensou nisso e eu achei incrível, ficou lindo. Ela colocou logo ali a placa de 100 mil, né, então ficou um cantinho super especial, que com certeza isso eu quero fazer. Eu quero, eu acho que vou até pegar um dos gaveteiros que eu já tenho aqui no meu cantinho pra fazer essa parte. E vem a penteadeira, né, que é a penteadeira camarim, como eu falei. Não tem muito o que explicar, ela é desse jeito mesmo aí, eu falei que eu queria essa penteadeira camarim porque realmente ela é maior, ela ajuda a gravar por causa da iluminação. Do lado tem esse espelho, eu acho que eu vou querer colocar aqueles espelhos que ficam meio, tipo, encostados assim na parede, sabe? Não totalmente pregados na parede, mas o espelho vai ficar ali do lado da penteadeira, eu acho. E aí ela já colocou um espaço ali pra eu guardar a softbox, depois eu vou arrumar outros cantinhos, né, pra ir guardando ring light, tripé, essas coisas. E aí ali do lado ela colocou um armário, que ali é pra guardar, né, as tralhas, gente, guardar as coisas que tem que guardar. E agora vamos pra essa parede de cá. Vocês podem ver que ela tá com esse papel de parede de tijolinhos, e eu acho muito fofo, eu realmente queria colocar. Só que de uns dias pra cá, eu tô pensando, será que é esse papel de parede mesmo? Porque eu já usei ele tanto tempo aqui no cantinho, que eu, não sei, parece que eu enjoei, mas ao mesmo tempo eu gosto tanto, que eu fico com medo de colocar outro e não gostar. Mas é uma dúvida que estou aqui sobre esse papel de parede. E aí vem o sofazinho rosa, né, que aí eu quero muito colocar ele, já até pedi. E embaixo dele vem um tapete, que eu acho que vai ajudar a deixar o ambiente mais legal, né. A ideia, assim, mesmo que eu não vou trocar o piso, pra dar uma disfarçada, né, pra deixar o ambiente mais aconchegante, é investir nos tapetes. Então eu quero colocar um tapete cinza ali, bem fofinho, que eu acho que vai ficar legal. E aí eu pensei de colocar também essa mesinha de centro, ela colocou justa a mesinha que eu quero, que é uma mesinha branca, redonda, que ajuda a gravar vídeo também, se precisar gravar alguma coisa ali, assim, fazendo alguma coisa, já dá pra gravar de cima. Enfim, eu achei que ficou muito fofo esse cantinho do tapete. É, realmente, acho que vai ser um dos cenários que eu mais vou gravar. E lembrando, gente, que esse espaço, ele vai ser totalmente móvel. Inclusive, esses nichos que estão ali na parede, eles também vão ser móveis, né. A ideia é fazer com que tenha como tirar e colocar ele, pendurar outras coisas, outros quadros, pendurar o nicho, pendurar tecido. Então eu quero que seja algo muito móvel. Por exemplo, se eu quiser pegar esse sofá e colocar ele, chegar mais pra frente, pra usar um fundo diferente, enfim. Essa é a ideia, sabe? Que fique algo bem móvel mesmo, sabe? E aí, ali do lado do sofá, tem esse móvel verde água, que eu achei maravilhoso. Quem viu eu falando um pouco mais sobre as ideias que eu queria fazer no cantinho, viu que eu queria colocar um móvel com essa pegada mais antiga, assim, colorido, né, talvez. E ela colocou esse que eu amei. Realmente, eu acho que eu vou colocar, eu acho que eu vou pegar a minha penteadeira. Vocês lembram daquela penteadeira rosa? Na verdade, aquela penteadeira era um aparador, se você tirar o espelho, fica um móvel muito parecido com esse. Então, acho que eu vou só pintar dessa cor e colocar, né, esses itens de decoração em cima. E aí, do lado, já vem a porta de novo, né, a porta de vidro. E eu tô super empolgada, gente. Eu acho que fazer esse projeto fez toda a diferença, porque eu realmente iria ficar muito perdida se não tivesse o projeto. Eu realmente não iria saber onde colocar as coisas direito, sabe? Eu tinha muito medo de pedir as coisas. Eu acho que eu compartilhei isso com vocês. É, eu tinha muito medo de pedir as coisas, e na hora que fosse colocar lá, não dá certo, sabe? Então, eu realmente fiquei super empolgada quando eu vi. E é isso. Muito obrigada, Bressa, pelo projeto. Ficou incrível. Você arrasa, gente. Tem um monte de passarinho aqui. Eu tinha que estar filmando esse sem vergonha aqui pra vocês. Vocês precisavam ver. Olha isso. Tão fazendo a festa aqui. Que, gente. Passarinho. Então, eu vou deixar todos os contatos da Bressa aqui, da empresa dela. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês, pra vocês entrarem em contato, porque ela realmente arrasa, viu? Fiquei chocada. É, vai me ajudar muito, muito mesmo. E é claro que eu vou compartilhar tudo com vocês, todas as etapas de tudo, porque eu quero também receber as dicas de vocês, né? Me contem aqui nos comentários as ideias de vocês. O que vocês acham que pode ficar legal, alguma coisa que pode, né, ajudar. E como eu falei, o projeto é uma base, é um norte, mas os detalhes, coisinhas assim, a gente vai ajeitando tudo depois, né? Realmente, assim, tudo pessoalmente a gente vai vendo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui, né, de decoração, mostrando um pouco mais das ideias agora mais firmes, né? Mais palpáveis, porque no primeiro vídeo eu falei as minhas ideias, mas não tinha como ver como realmente ia ficar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Não esqueçam de clicar em gostei se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E me contem aqui nos comentários também, como eu falei, as ideias de vocês. Então é isso. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho